E depois de encontrar com a presidente Dilma Rousseff, o prefeito de Mariana Duarte Júnior voltou a cobrar um posicionamento da Samarco com relação à ajuda das vítimas da tragédia. Segundo Duarte Júnior, a multa ambiental anunciada pela presidente Dilma Rousseff nessa quinta-feira, do valor de 250 milhões de reais da Samarco, é importante, mas não ajuda a arcar com os prejuízos de Mariana. A multa está lá no Código Florestal, tem que multar mesmo, mas nesse momento o mais importante é criar um fundo de indenização que as pessoas possam ser indenizadas, que se possa esse recurso chegar aqui, porque a multa não vem para o município, a multa vai para o governo federal, então não vai resolver o meu problema, não resolve a minha necessidade. Então eu gostaria muito que fosse criado esse fundo para que as pessoas entendessem que as coisas vão acontecer. Para isso, ele espera que a Samarco crie um fundo de apoio às vítimas. Eu gostaria que com esse fundo, primeiro se colocassem as pessoas de grande conhecimento técnico em tragédias, do governo federal, do governo do estado e do município. E com esse fundo determinasse, olha, o primeiro passo do fundo, se for interesse da comunidade, comprar um novo local. Segundo passo desse fundo, construir casas, construir escola. Que a gente fosse dimensionando, que nesse momento esse fundo pudesse retirar lá um valor para cada familiar, que cada familiar agora vai ter um dinheiro para as suas necessidades pessoais, que não dá para concordar que o cara que está dentro do hotel, ele que não tem nada a ver com essa tragédia, vai ter que ficar pedindo esmola aqui para pedir para pagar comida. Pô, é maldade, eles que perderam tudo. É nós que somos responsáveis por isso. Então esse fundo poderia estar gerenciando isso. E como esse fundo não foi criado ainda, esse fundo tem que trazer enormes desgastes até esse momento. Passado mais de uma semana da tragédia, a empresa ainda não apresentou um plano de indenização às famílias. Esta sexta-feira é o último dia para ela cumprir com as recomendações do Ministério Público e começar a pagar um salário mínimo a cada família desabrigada. De acordo com Stanislaw Klein, coordenador de desenvolvimento sócio-institucional da Samarco, a empresa está arcando com todos os custos das famílias, mas não falou se essas recomendações serão cumpridas. Nós temos uma equipe de empregados Samarco que está atuando junto a todos os hotéis, apoiando a empresa na identificação dessas necessidades complementares. Todas as necessidades que nós estamos identificando, a gente tem emprestado suporte, por exemplo, aquisição de remédios, encaminhamento médico, assistência psicológica, entre outros. Então nós estamos provendo isso nesse momento. A promotoria de justiça de Mariana já enviou uma medida cautelar que pede o bloqueio de 300 milhões de reais da Samarco. Esse valor, que ainda pode aumentar, só poderá ser usado em auxílio às vítimas. Então eu ingressei com essa ação cautelar, na terça-feira mesmo, não divulguei antes, para resguardar o sigilo da medida. E é por isso que a gente pediu já essa liminar. Ela foi deferida e foi bloqueada o dinheiro. É a primeira ordem de restrição patrimonial em razão desses eventos contra a Samarco. E caso a documentação não seja entregue ao Ministério Público até o prazo final, o promotor já prepara uma ação na Justiça. Se eles não cumprirem isso, nós vamos entrar com a ação na Justiça também para garantir essa moradia. Mas eu queria deixar claro uma coisa muito importante para toda a sociedade. As comunidades de Paracatu, o Bento Rodrigues e os demais afetados, eles estão muito unidos. Eles querem que a decisão seja coletiva. Então ninguém quer, por exemplo, sair da casa sem ter o respaldo dos outros moradores. Então eles estão muito receosos em sair. Eu acho que isso se deve também à postura da empresa de não dar essa garantia. E agora nós já temos um bloqueio inicial. Acredito que a empresa, com essa medida judicial, vai começar a dar segurança, segurança mesmo para essas famílias poderem sair. Porque a grande preocupação deles é o que vai ser do nosso futuro. Se eu sair daqui, quem vai pagar minha alimentação, quem vai pagar o aluguel, quem vai colocar imóveis nessa casa? Então o que eles querem é garantias formais e a empresa não entrega nada escrito para a gente. Então a gente deu a prazo até hoje. Mas como eu já estava prevendo, eu já entrei com a medida cautelar para a indisponibilidade de bens. E aí